Flamengo se posiciona após notícias sobre novo estádio próprio. Fim do silêncio. O Flamengo se posicionou nesta sexta-feira, diante das notícias sobre a construção de um estádio próprio veiculadas nos últimos dias. Através de nota oficial, o clube rechaçou a hipótese e afirmou que pretende dar sequência à parceria com o Maracanã. Segundo o setorista, o clube estaria em tratativas junto à Prefeitura do Rio de Janeiro para subir uma nova casa no Parque Olímpico da Barra. Em troca, o clube aceitaria administrar e assumir os custos do local, considerado por muitos um elefante branco após as Olimpíadas do Rio em 2016. O projeto seria considerado grande, com participação do governador Cláudio Castro para viabilizar uma nova linha de metrô, a linha 5, que seria uma continuação da linha 2. Todos os custos seriam patrocinados por um grande patrocinador, que seria o meu deus. motivo das viagens do presidente Rodolfo Landin à Europa. O Flamengo já teria, inclusive, alguns interessados em adquirir os name rights do novo estádio. Alibaba Group, Amazon e Mercado Livre são alguns deles. Ainda segundo as fontes, a ideia de uma casa própria estaria mais perto do que nunca. Ainda segundo as fontes, a ideia de uma casa própria estaria mais qu assert biraz do que você faça. Feitos diferentes.